Olá pessoal, tudo bem? Olha que foto paletes lindíssimo pessoal, olha aí, deixa atenção que beleza, bem detalhado, olha que lindo né, não só para paletes, mas para outras coisas também, olha que lindo, mesmo que lindo, trabalho bem detalhado, esses usamentos, detalhes, olha o que lindo, isso é divino pessoal, isso é divino, tá bom? Aquela divina, que lindo, olha que lindo agora, olha lá, um show depurado, um show depurado né, meus irmãos, dá um toque espetáculo, olha esse redondinho, paletes dourados, que lindo né, e aí, tá bom? Queria que dê uma dúvida pra vocês que tem a minha cidade, tá bom? Vamos só acessar o nosso vídeo, mas também o vídeo não esquece, até mesmo se não se for, mas tem o meu canal também, tá bom? E também o vídeo não esquece, para você comentar, tá bom? Então, quando o meu canal tá fazendo nada, e as pessoas também podem fazer isso, vocês vão precisar da casa, Olha o que que é isso aí que eu faço... Olha o que que é isso aí... Tudo é uma fechada, né? No show de boa, né, pessoa? Olha aqui. Olha aqui. Lindo! Quê, você vai falar? É uma escola, né? É uma escola, né? É uma escola de demais escola. tá bom tá bom tá bom e isso é mais claro o tecido totalmente mas é só o tecido o vinho inteiro tá bom o vinho inteiro não abre ele não e alguns o vinho é aberto isso não vai ser o quaterol totalmente inteiro olha que lindo olha a cruzinha dele tá bom um ponto no meio isso é um ponto que se chama no meio tá bom pessoal obrigado a todos vocês aí meus amigos e minhas amigas tá bom olha que lindo não só para talheres né mas também outras coisas de cozinha ainda tá um bom toque especial na cozinha né então pessoal desfruta desse show de artesanato tá bom fica com Deus tá bom pessoal não se esqueça de se inscrever no canal de um like tá bom compartilha o vídeo tá bom e faça comentário até a próxima pessoal um abraço